Boa tarde, Fiel. Chegamos, chegamos, chegamos. Primeiro vamos, vamos lá, pedir pra que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante. E olha, tá pintando aí, hein? Segundo informações, pode tá rolando uma troca entre Corinthians e Santos, ou Corinthians e São Paulo, jogador do Corinthians descendo a serra, praticamente já acertado com Santos, os batidores, a bola começa a se mexer, né? Faltando duas rodadas pra acabar o campeonato, os clubes ainda não se pronunciam, é uma coisa normal, né? Corinthians disputando a vaga pra fase de grupos da Libertadores, basta vencer o Grêmio no domingo, o Santos ainda buscando uma melhor colocação no campeonato, um cara ele salva o time do Santos, que, volto a dizer, que é um dos Santos mais fracos que eu vi nos últimos anos, mas pode pintar aí, um dos destaques desse time do Santos, né? Pode pintar no Parque São Jorge, né? Em troca de um jogador que, infelizmente, não estará nos planos em 2022. Mas antes, né, de falar sobre isso, peço pra que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante, venha conhecer nosso trabalho, à noite tem live, tem mais informações, e vamos falar também do nosso parceiro, o anxbet.com, eu acho que todos já conhecem, é a maior casa de apostas do mundo, e com o código promocional Marcão, você vai ter uma vantagem, é, você vai lá, por exemplo, eu vou gastar 50 reais a aposta, você não vai ter só 50, você terá 100 reais, o dobro, é isso aí, e isso vai te contabilizar para que você possa fazer apostas, né? Então, tem aí alguns jogos hoje que, se você for um cara pé quente, faça uma fezinha, vai lá, se você ganhar, me convida para o churrasco, hein? Hoje, por exemplo, lá para o campeonato francês, tem os PSG e Nice, e aí? PSG sem o Neymar, que torceu o pé, mas tem, né? O querido Messi lá, que ganhou mais uma bola de ouro, e aí? O que que você espera desse, desse, desse PSG com o Messi e Mbappé, no ataque? Dá Messi, vai dar PSG, gol do Messi, gol do Mbappé? Não, não, o Nice vai surpreender? Faça uma aposta, quem vai vencer, quem marca o gol, como vai ser o placar? Mostra que você conhece futebol e você é pé quente. E também tem aí no campeonato espanhol. Temos o Real Madrid contra o Atlético de Bilbao. E aí, Vinícius Júnior continua sendo a estrela desse Real Madrid? Será que o Real Madrid vai voltar aos bons tempos, né? De grandes títulos, grandes vitórias? O que que você aposta? O Real Madrid? Aposta no Atlético de Bilbao? Não. Vai apostar numa vitória, no empate? Faça a sua aposta. E temos aí também, claro, né? Hoje, um amistoso, seleção brasileira feminina contra a do Chile. Os meninos jogam demais, né? Quem ganha? Quem leva melhor? Quem marca o gol? Não, mas eu não quero apostar nisso, eu quero apostar na liga chinesa. Entra lá também no OneXBet. Quero apostar na NBA, quero... Se você é pé quente, OneXBet.com é nosso parceiro. Um abraço, pessoal do OneXBet. Não deixou o código promocional aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Só colocar o código lá, marcão, código promocional. Primeira aposta, se você for apostar cinquenta, você terá cem reais pra apostar, é o dobro. Boa sorte, um abraço, pessoal da OneXBet. Legal? Bom, bora lá falar de Corinthians. E aí, gente? Bom, segundo o jornalista Ademir Quintino, lá da Baixada Santista, Corinthians e Santos pode estar fazendo uma troca aí, um rolo, um troca-troca. Jogador sobe a serra, jogador desce a serra. E quem são esses jogadores, né? No caso, o Corinthians iria adquirir o Felipe Anderson, lateral esquerdo do Santos, 22 anos, e o Luan desceria a serra. Luan, meio atacante, 28 anos de idade. Não deu certo no Corinthians, custou caro pro Corinthians, mas não deu certo. Não está nos planos pra 2022 e seria uma troca pura e simples. Bom, ainda nós não sabemos quais seriam os valores, não foram colocados à mesa. O que, segundo o jornalista, a troca pode pintar, as diretorias estão negando no primeiro instante, que é normal, como eu disse. Ainda faltam rodadas pra acabar o campeonato, todos os clubes ainda têm alguns interesses. E é óbvio que vai ser, né? Não vai ser meio que, por enquanto, só nos bastidores. Mas é um jornalista conceituado, tem um bom, né? Uma boa reputação, não é de plantar notícias, e traz essa notícia deixando claro que a coisa pode rolar sim, né? Mas aí teria alguns números, teria que ser colocado à mesa, dar umas questões salariais, o Luan ganha 800 mil no Corinthians, mas pode pintar, né? Não sabemos ainda se será por empréstimo, será de forma definitiva, parece que o Corinthians quer propor de forma definitiva, né? E é uma troca que pode rolar, né? O jogador, o Corinthians quer mais um lateral esquerdo, renovou com o Fábio Santos, não entendi por que até agora, não por questões técnicas, assim, por condição física, né? O jogador que já não tem mais condição de atuar em alto nível em todas as partidas, a temporada, o ano que vem do Corinthians é uma temporada pesada, é Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, já logo de cara, depois vem Campeonato Brasileiro, enfim, né? E o calendário é muito apertado ano que vem, todas as competições terão que terminar no final de outubro, no máximo no comecinho de novembro, porque tem Copa do Mundo em dezembro, e os jogadores têm que terminar as competições para serem, né, aqueles convocados por suas seleções, liberados para treinamentos, para se apresentar aos seus países, né? É isso no mundo inteiro, então, nosso campeonato já é uma bagunça, terminando em dezembro, imagine terminando em outubro, né? Já pensou? E o Fábio Santos não tem condições de atuar em todas as partidas, né? Eu sou muito mais o Reginaldo que eu acho um baita lateral, mas, né, o Corinthians está atrás de um lateral, e esse lateral pode vir a ser o Felipe Anderson, tá ok? E o Luan estaria descendo para Vila Belmiro. É uma boa troca, fiel? O que vocês acham? Isso já está rodando em todas as redes sociais, nos canais esportivos, aqui mesmo também na plataforma do YouTube, o Ademir McKinnon já estou sem informação, e segundo o Carlos Sereto, nós já até havíamos especulado um tempo atrás, e havíamos até comentado, né? E o Roberto de Andrade falou que para trocar uma M por outra não daria certo, ficaria com a M que está aqui, é um absurdo desvalorizar um atleta do clube? Isso mostra o gabarito do diretor do Corinthians, né? Esse é um acéfalo. Vamos deixar isso para lá. Mas pode também pintar, caso não feche nada com o Santos, uma troca aí, segundo o Carlos Sereto, né? Do Pablo, atacante de 29 anos, centroavante, contratado também por um preço muito elevado pelo São Paulo, não deu certo lá, e poderia, quem sabe, reviver uma troca igual foi Pato e Jadson, né? E eu acho que os dois clubes se deram bem na primeira passagem de, do, do, tanto do Pato quanto do Jadson, e poderia haver uma pura e simples troca, né? Luan indo para o Monobi e o Pablo vindo para o Parque São Jorge. O Pablo é centroavante, o Corinthians quer um centroavante, o Corinthians precisa de um nove, e o Pablo, um atacante de 29 anos, no caso, viria em troca do Luan, né? É, existe essa possibilidade, Luan, segundo, já me já averiguamos uma vez, e eu já até disse aqui, alguns meses atrás, que o Luan, é, interessava ao São Paulo, mas a coisa não fluiu, no começo do São Paulo, que ele chegou até a pensar em oferecer o Vitor, eu acho que o Vitor Guedes, mas aquele Vitor é muito fraco, né? Vitor Gomes, desculpe, Vitor Gomes. É, o Pablo fez um baita campeonato pelo Atlético Paranaense, e no São Paulo não vingou. Seria uma boa troca? Você arriscaria trazer Pabllo para o Luan, por exemplo, se acaso não virar a troca com o Santos? Porque com o Santos, é, tem a questão salarial, né? O Luan custa 800 mil por mês, né? Segundo a diretoria do Santos, por isso a gente entende, subentende, que fala entre linhas, que o Santos não quer jogadores nesse valor, mas vamos aguardar. Mas um jogador que tá praticamente selado pra descer a serra, saindo aqui do CT do Corinthians, indo pro Santos, é o volante Richard, né? Contratado aí em 2018, foi campeão paulista, depois foi emprestado pro Vasco, com a temporada no Vasco, né? Ele chegou, ele começou o Campeonato Brasileiro pro Corinthians, foi emprestado, disputou o Campeonato Brasileirão pelo Vasco, disputou um canioca pelo Vasco e se representou o Corinthians em 19, ficou, né? Não teve muito sucesso. Em 2020, o jogador ainda tentou ser utilizado pelo Thiago Nunes, também não deu certo, foi emprestado o Atlético Paranaense por um ano e meio, né? O vínculo terminava agora em dezembro, né? Mas o Atlético devolveu, alegando problemas disciplinares, ele teve uma boa, uma boa, uma boa campanha no Atlético Paranaense e ele tem contrato só até dezembro de 22. Então, o que tá rolando? Tá praticamente certo, é o seguinte, o Richard de Desce, a Vila Belmiro, o Corinthians iria reincindir o contrato com o jogador, porque ele só tem mais um ano de contrato e ele tá fechando um acordo com o Santos por dois anos, tá? Nisto, o Corinthians receberia uma pequena, uma pequena, retorno financeiro, né? Uma compensação financeira por reincidir o contrato. Os valores ainda não foram divulgados, os clubes ainda estão acertando, em breve teremos essa informação, mas pode se preparar pra mais um prejuízo. O Richard chegou ao Corinthians há quatro anos, há três anos atrás, por nove milhões de reais, né? Disputou apenas 22 jogos com o Corinthians, tem 29 anos, é um jogador que teve 10 vitórias com a camisa do Corinthians, oito empates, cinco derrotas, 22 jogos, cara, nove milhões, sabe? É uma vez o Corinthians pagar aí quase 400 mil reais por partida do Richard, né? E foi emprestado pro Vasco, o Corinthians pagando salários, foi pro Atlético Milano, o Atlético Franense, desculpe, mas aí o Atlético arcou com os custos, né? Mas praticamente em três anos, o jogador jogou meses no Corinthians, jogou apenas 22 jogos e agora tá saindo por uma pequena compensação financeira, é mais um prejuízo, mais um déficit, né? Pro Corinthians, depois ficam perguntando onde tá o dinheiro do Corinthians, né? Porque o Corinthians tá mal financeiramente, porque o Corinthians tá, não tem dinheiro pra nada. É essas coisas que arrebentam o Corinthians. compram o jogador por 4 milhões de dólares, tem a chance, no caso do Arauz, por exemplo, teve a chance de vender por 3 milhões e meio de euros, 70% do jogador, no passado não tão distante, quando ele voltou da Copa América Sub-20, o Bolonha da Itália queria contratá-lo, Corinthians, não, não vou vender, eu vou ficar com o jogador, 3 milhões e meio de euros compensaria o custo dos 4 milhões de dólares, dólares ainda teria 30% do jogador, não quis vender. No final, vende o jogador 50% do mesmo por 1 milhão de dólares, quer dizer, 4 dividido por 2, nas contas a diretoria do Corinthians dá 1, né? Na escola que eu fui dá 2, 4 dividido por 2 é 2. Isso vai contabilizando prejuízes, mais prejuízos, né? E agora tem que pagar Mateus Jesus, tem que pagar isso, aquele outro, mas nós vamos falar à noite. E aí a pessoa pergunta, cadê o dinheiro do Corinthians? Indo pelo ralo, mais uma vez. Legal? E aí, tá voltando o Richard, tá voltando o Davó, deve estar voltando o Sornosa, os jogadores empresários, nós estaremos falando à noite. Qual o destino desses jogadores? Quem poderá ser aproveitado, poderá ser negociado? É à noite, temos live aí, conto com a presença de vocês, mas deixe sua opinião, é extremamente importante. você gostaria da troca do Corinthians com o Santos? A troca do Corinthians com o São Paulo? Você acha uma boa liberal Richard mesmo, com prejuízo? Qual a sua opinião? E é isso aí, tamo junto, boa tarde e vai Corinthians, valeu?